Como salvar um casamento quando o outro já não quer mais lutar? Roda a vinheta que eu tenho certeza que essa explicação é pra você e você não chegou nesse vídeo aqui à toa. Eu sou Erika Rulim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. E eu passei por uma quebra no meu casamento, tive o meu casamento restaurado duas vezes, porque eu passei pelo deserto duas vezes, o meu casamento foi restaurado a primeira vez e nós passamos por uma segunda quebra, porque não soubemos como lidar com essa volta, essa restauração, e aí passamos pelo segundo deserto. Mas durante os dois desertos, o meu marido falava que não tinha mais jeito, que não me amava, que não tinha possibilidade de volta e tudo aquilo que possivelmente você já escutou do seu cônjuge. E aí, o que eu fiz e o que muitas pessoas me perguntam o que deve fazer, eu simplesmente não dei ouvidos. Por quê? Porque a família, ela é instituída por Deus. Ela foi instituída por Deus e ela faz parte dos planos de Deus aqui na Terra. Então, eu constituí uma família com o meu marido, essa opção e essa escolha foi minha. Mas, depois que você escolhe casar, eu até digo que raras as exceções, você tem a possibilidade de se separar ou de se divorciar. Vale a pena lutar pelo seu casamento, porque muitas das coisas que estão acontecendo dentro da sua família, dentro do seu casamento, é de cunho espiritual. Então, você deve lutar e batalhar espiritualmente pela sua família, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja transformação, tanto na sua vida, quanto na vida do seu cônjuge, e para que vocês tenham um testemunho para contar e para ajudar outras pessoas. Então, o que eu quero te dizer é, para você não levar em conta quando o outro fala que não deseja mais o casamento ou que não te ama mais. Simplesmente, deixe a outra pessoa no cantinho dela. Se vocês estão na mesma casa, não deve aplicar o contato zero, mas tem a parte do deixar ir, que é você apresentar o respeito necessário para outra pessoa, deixe a outra pessoa ir com as ideias dela, do jeito dela, e você vai ganhar o seu cônjuge, com as suas boas atitudes e com as suas palavras. Para quem está separado de casa, deve aplicar o contato zero. O contato zero, ele é poderosíssimo na questão de você simplesmente dar o respeito do lado de lá, você esperar a poeira baixar, as emoções se equilibrarem, e aí vocês terem a possibilidade de retorno. Então, após o contato zero ou deixar ir, você pode também enviar uma carta de desculpas. Isso é válido para os dois casos. Para quem mora na mesma casa e está com crise no casamento, e para quem já está separado de casa. A carta de desculpas não é uma carta de declaração de amor. Não é uma carta para pedir para o outro voltar. É uma carta reparando os seus danos, sem apontar os erros da outra pessoa. E essa carta é poderosíssima, porque você planta uma sementinha do lado de lá. E algumas pessoas até me falam, Erika, mas e se foi o outro que errou muito mais? Se foi o outro que me traiu? Se foi o outro que saiu de casa? Se foi o outro que isso, que aquilo, ou que aquilo outro? Eu falo que a carta de desculpas, ela é uma arma poderosa, porque você vai acabar utilizando uma comunicação espelho. Você enviando uma carta de desculpas para outra pessoa, ela vai se sentir envergonhada de não ter pedido perdão ou desculpas para você. Mesmo sabendo que ela tem a maior parcela de desculpas. Então imagina você assumindo os seus erros, e você pedir desculpas, e a outra pessoa lá ficar pensando no que ela também deveria se desculpar com você. É aí que começa a gerar mudança e gerar transformação. Para aquelas pessoas que erraram feio e que erraram grande, também devem enviar a carta de desculpas. Porque é com essa carta que você vai demonstrar a sua intenção de mudança, que você está mudando. Primeiro que você baixou a bola e reconheceu os seus erros. Então isso é poderosíssimo. E como eu sempre falo, no meio do caminho desse processo de contato zero, ou de deixar ir, você vai investindo na sua melhor versão. Porque quanto mais você investe na sua melhor versão, mais o outro percebe a mudança, e tem que ser de uma forma natural. Não pode ser forçado, ok? Porque senão a carapuça pode cair. Aliás, a carapuça cai, se você fizer de uma forma superficial e não genuína. Então, a pergunta que não quer calar. Como salvar o meu casamento se o outro não quer lutar? Lute você, lute pelos dois, vale a pena, e eu te garanto, porque tá vendo essa família aqui, ó, com duas filhas, uma em cada foto? É a família restaurada que Deus me deu. Eu e o meu marido, nós passamos pelo processo de separação sem termos filhos. E Deus nos deu essas duas joinhas de presente como presentes da restauração. Então, eu te digo que vale a pena, mesmo se vocês já têm filhos, principalmente para quem tem filhos, as crianças sofrem muito com essa separação. Então, lute pelo seu casamento, mesmo que o outro não queira. E, obviamente, sempre quando um relacionamento termina, um acaba sendo deixado e o outro acaba deixando o relacionamento. Sempre tem um que concorda e outro que não concorda em terminar a relação. Então, você que tá me seguindo aqui, você que tá me assistindo aqui, é pra te ajudar a restaurar o seu casamento. E eu já te convido a se inscrever no canal pra você receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente pra te ajudar nessa transformação e me seguir lá no Insta, que lá eu posto dicas diariamente. Se você precisar do acesso ao meu material, tem os links aqui abaixo também. E você pode ter a possibilidade de ter o seu casamento restaurado. quanto mais você investir o seu tempo em dedicação e conhecimento. Saiba que a minha missão é te ajudar a restaurar o seu casamento. E a sua missão é você aplicar tudo o que eu te ensino aqui. Pode ter certeza que, juntos, nós somos mais fortes e vamos nesse caminho pra passar por esse deserto de uma forma mais tranquila e de uma forma que você não passe muito tempo nele. Então, vem comigo. Eu te espero num próximo vídeo. Um beijão e até lá.